Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra deixar um ensinamento muito especial, que tem a ver com ser bem-sucedido, ser rico e próspero. Tudo aquilo que você deseja pra você, pra que venha pras suas mãos, tem algo muito poderoso, que se você treinar, se você fizer, você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Isso tem a ver com a minha prática da inteligência espiritual, em exercitar o seu sentir, o seu estar, o seu compartilhar. E é simples, se você quer ser bem-sucedido na vida, nos seus negócios, você precisa aprender a servir. Ao invés de esperar ser servido, ao invés de ser dominado pelo seu ego, você simplesmente aprende a servir ao outro, quando você aprende a servir ao outro. Mesmo que você diga, Ana, mas eu não tenho nada, como que eu vou ajudar o outro? Essa é a questão. A gente acredita que o pouco que nós temos em mãos pode não ser nada ao outro, porque você não tem o que mostrar, você não tem o que evidenciar. Mas eu tenho que te dizer que o pouco que você tem é muito pra quem não tem nada. Então entenda que aprender a servir nada tem a ver com grana, e sim com tudo aquilo que você é constituído do lado de dentro. Se tem ego exagerado, Deus não consegue se manifestar na sua vida. Então, primeiro eu aprendo a entregar, primeiro eu aprendo a servir, porque com isso eu vou entender a dinâmica do que é ser bem-sucedido. Tchau! Tchau! Tchau!